Meus amigos, bem-vindo a você. Está aqui uma égua aqui, égua érica. Vamos ver que bonito, ó. Essa aqui a gente chama érica. É bem arrumada essa égua, ó. Ó, a crininha dela é bem bonita, ó. E o dono cortou aqui, ó. Né? Certo, aqui ele achou o que? Aquilina. Tá bom? Que bonito. Ó. Ó a érica. A dessa é a mancha branca aqui, ó. E essa aqui, ó. A testa, a manchinha branca. É um animal bem tratado, ó. Pode ver, ó. Ó, bem cuidado. E ela aí está... Com fiatinho. Logo vai ter cavalinho, potrinho, ó. Olha, ó. Pode ver, ó. Olha o animal grande, pode ver, ó. Ó que animal bonito, ó. É meio marrom. É escuro, né? É escuro. Castanho e pião. Castanho e pião, ó. A cor dela. Ó. Ela está queimada do sol. Ela está um pouco queimada do sol, viu? Mas está bem tratado. Você pode ver que dá um pouco de brilho, assim. Conforme a chefe banho de dar nela, né? Ela fica um pouco bonitinha ali, brilhando. Pode ver, ó. A cor dela também. Pode ver. É bem cuidado, um animal desse. Fica o vídeo para você, tá bom? Que vê aí. Dá seu coraçãozinho nesse vídeo. Ajuda esse vídeo, tá bom? Que eu sempre vou gravar vídeo bonito. Igual esse. Um animal desse aí, ó. Tá bom? Essa é a égua. Érica. Raça Argentino. Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado. Eu deixo aqui, ó. Tá bom? Muito obrigado. Eu deixo aqui, ó. Eu deixo aqui, ó. Eu deixo aqui, ó. Eu deixo aqui, ó. Obrigado.